E aí, papeleiras, como estamos? Espero que bem. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Amarelo Neon. Quando vocês verem esse cenário aqui, mais verde com branco, é porque tem conteúdo de leitura, Brasil. E hoje eu vim mostrar pra vocês um pouquinho do meu caderno de leitura. Vocês me pediram muito no direct do Insta, depois que eu gravei os vídeos de resenha pra cá. Então eu trouxe aqui o meu caderninho de leitura pra mostrar um pouquinho pra vocês e explicar. Tá, 2024 começou e eu tinha como meta desse ano, tinha não, tenho, ler seis livros. Eu coloquei na minha cabeça que eu queria ler seis livros, falei, filha, se vira, você vai ler seis livros. Só que assim, eu sou uma pessoa, eu vou ser muito honesta com vocês, tá, porque eu acho que é importante a gente ter sinceridade nesse momento. Eu sou uma pessoa que apesar de gostar muito de estudar de maneira visual ou audiovisual, eu não gosto de ler. Eu tenho esse problema porque assim, a minha mente funciona muito no visual e no registro. Então tudo aquilo que eu escrevo, tudo aquilo que eu ouço, eu gravo muito bem, mas aquilo que eu leio, já nem tanto. Então, como eu queria ter esse hábito até pra poder estimular um pouquinho os meus alunos, eu vou assim, Bom, eu preciso então estipular metas e as metas consequentemente me ajudam a me organizar melhor, eu me sinto meio que recompensada, sabe? Esse ano de 2024 eu já li esses três livros, tentando fazer esse método novo que eu coloquei. Bom, a minha primeira meta do ano eu já bati porque eu queria ler um livro nacional, inclusive já tem outro na minha lista, e eu queria muito também ler livros que não fossem do gênero que eu curto. Por exemplo, esse aqui é meio, tem um romancezinho no meio, que não é um gênero que eu gosto, e esse aqui foi uma seguidora que me indicou. Esse livro aqui eu li em cinco dias, porque ele é muito surreal, acho que foi cinco ou quatro, não lembro. Ele é muito incrível, a paciente silenciosa, inclusive a resenha já tá aqui pra vocês. O Racionais foi o primeiro livro que eu li esse ano, ele é um livro meio documental, então pra mim funciona bem, eu gosto bastante, eu queria muito uma literatura brasileira, então eu aproveitei pra pegar esse daqui, porque a história era já uma história que eu queria muito ler. E esse Antes que Termine o Café, não gostei muito, mas assim, tá lido, nem vou pro volume dois, nem pro três, nem pra nada, mas tá lido. Brasil, bati já três livros. Obviamente que eu estou de férias em janeiro, então isso facilitou muito a minha vida, mas o que realmente me fez ler foi ter isso daqui, Brasil. Esse aqui é meu caderno de leituras, ó, inclusive veio na Paper Box Club da Laranja Lima, e hoje eu vou mostrar ele em detalhes pra vocês. Eu vou passar aqui, ó, só pra vocês entenderem. Mas ele é um caderno, opa, socorro. Ele é um caderno normal, tá, de linha, de pauta, só que esse método aqui, ele é um método infalível que vai fazer você bater as suas metas de leitura desse ano. Como eu falei pra vocês, como eu não sou uma pessoa assídua na leitura, e minha vida é relativamente bem corrida, eu optei por colocar só seis livros no meu ano, porque eu sei que é uma meta alcançável. Então, se você já tem uma meta aí, pensa se ela é alcançável, tipo assim, por exemplo, eu sei que se eu colocasse uma meta de doze livros esse ano, eu não leria. Primeiro porque eu não vou ter grana pra gastar com doze livros. Segundo aqui, tipo assim, doze livros pra mim, eu acho que vai ficar pesado, porque provavelmente eu vou ficar numa ressaca literária cada vez que eu ler, porque eu vou ter que colocar metas muito apertadas. E terceiro, que a leitura, pra mim, precisa ser não só um método de aprendizado, mas principalmente um método prazeroso de distração. Então, se eu colocasse uma meta extremamente grande, não ia rolar. Então, pra esse ano, eu estipulei seis, se eu passar, ok, se eu não passar, também tá tudo bem. Mas seis eu quero ler, eu já li três, então eu espero que ao longo desse ano eu já consigo os outros. Mas agora eu vou mostrar pra vocês como que funciona meu caderno de leitura, em detalhes, pra que vocês vejam todas as etapas, tudo que eu faço. E antes que você se pergunte, você não precisa ter um caderno igual ao meu. Aqui é só uma sugestão de montagem pra incentivo de leitura. Como eu falei pra vocês, a ideia desse vídeo é realmente trazer vocês pra esse mundo de, assim, de leitura no sentido prazeroso. Não no sentido de, pai, preciso ler porque fulano lê, não. Inclusive, já separei um caderno que não tem uso na sua casa, pode ser com linha, sem linha, pautado, colorido, do jeito que você quiser. Porque qualquer tipo de caderno vai funcionar. Aqui o meu, eu só me arrependi de uma coisa, que ele tem pouca folha. Então, assim, se eu passar de seis livros, eu vou precisar de outro caderno. Então, aqui, pra mim, eu não vou passar de seis livros. Esse vai ser o caderninho, e assim que eu bater a meta, encerramos a meta. Nada de dobrar a meta depois. Mas agora, sem mais delongas, vem comigo, porque eu vou mostrar tudo disso aqui, e você vai sim bater sua meta de leitura em 2024. Bom, vamos lá, então, gente. Esse caderninho, ele é um caderno A5, e eu já começo falando pelo tamanho dele, porque, pra mim, é importante algo que eu possa levar por aí, que não seja extremamente ruim de levar. A capa dele, que é a Cidade Libra, ela é bem durinha, então isso também facilitou bastante. Mas vamos à funcionalidade desse caderno, ao método que me fez já ler esses três livros, né? Eu fiz uma capa com o ano, porque eu gosto de guardar depois, então pra mim é importante essa parte. Aqui, eu fiz uma sequência de oito quadrinhos dos lidos em 2024, e aqui a gente já começa a falar sobre o processo de decoração. Decorar o seu caderno de leitura é um processo de incentivo também. Tudo aquilo que envolve um processo criativo, pra mim, ele tem, assim, um peso na memória que vai diferente das coisas que não envolvem. Como assim? Vou explicar. Tudo que eu preciso usar papelaria, que é algo que eu gosto muito, acaba me incentivando a continuar. Então, essa parte de decoração, de usar adesivo, ashtape, de fazer isso aqui, já é pra mim um processo muito prazeroso. Eu deixei uma página, então, com os lidos de 2024. Notem que eu deixei oito quadrinhos, porque eu não pretendo ler mais do que seis livros. Eu deixei oito, porque realmente o espaço, ele comporta oito, né? Como essa era a minha meta, mas você poderia usar mais páginas ou fazer menor. E eu coloquei aqui um tópico de favorito de 2024. Essas tirinhas aqui, esses quadrinhos, eu fui imprimindo na minha impressora normal. É só você selecionar a imagem do livro, deixar do tamanhinho que caiba e imprimir. Aqui, eu deixei uma lista, onde eu coloquei quero ler. E aqui, eu fui anotando. Notem que a minha anotação, ela não é tão caprichada quanto a decoração. Porque, pra mim, o objetivo desse caderno é ele ser funcional. Se eu tiver que parar todo momento pra decorar em excesso, aí eu já não quero mais. Então, pra mim, era importante que esse caderno, ele fosse fácil também pra ir preenchendo. Então, eu deixei essa página pra os livros que eu quero ler. Deixei aqui seis espaços, mas confesso pra vocês que eu gostaria de ter deixado mais. Mas, enfim, né? Paciência. Aqui, eu fiz um habit tracker da leitura. Então, eu coloquei aqui todos os meses, né? E aqui os dias. Eu peguei, na verdade, um habit tracker que eu já tinha aqui. Mas você pode imprimir um papel quadriculado na impressora também. Aqui, ó, em janeiro, né? Hoje, eu estou gravando esse vídeo dia 31 de janeiro. Hoje, eu não vou ler. Porque, na verdade, eu só vou comprar meu próximo livro na quinta-feira. Então, provavelmente, vou ficar uns dias aí sem ler. Mas, deixei aqui, ó. O habit tracker. Pra mim, ir ticando todos os dias de leitura. Essa parte aqui já é uma parte que me incentiva bastante. Porque eu vou preenchendo os quadradinhos e é muito prazeroso. Aqui, eu deixei uma página de conceito. Eu peguei essa palavra aqui, que a gente usa muito em sala de aula, pra colocar aqui. Então, eu coloquei as fotinhos dos livros que eu já li. Assim que eu vou começar a ler, eu já colo aqui. E deixei cinco estrelas e mais duas linhas pra um comentário breve. Esse comentário breve, pra mim, é mais fácil de uma vez que eu mostrar pra alguém eu saber indicar. Então, por exemplo, Racionais, eu achei que foi muito fácil. Tanto que eu acho que eu li em um ou dois dias. A Paciente Silenciosa também foi muito top. Eu amei. Antes que o café esfrie, eu já não gostei. Foi um livro que, se eu não tivesse esse método pra leitura, eu, com certeza, não teria finalizado a leitura dele. Mas, é muito legal, porque a hora que você termina, você faz essa avaliação e vai preenchendo. Então, o caderno vai meio que tomando forma, sabe? Aqui, como vocês podem ver, eu tenho mais quatro espaços. Então, obviamente, eu deixei um a mais. Mas, volto a dizer pra vocês, é mais porque o espaço coube. Aqui, eu fiz uma capa pra começar o meu processo de crescimento literário. Ou seja, o meu registro de leitura. Então, eu coloquei uma mensagem que eu mesma escrevi pra mim mesma. E aqui, eu fui fazendo as colagens dos livros que eu li. Essa parte aqui é uma das que eu mais gosto, mas não considera a mais importante desse caderno. Então, aqui eu vou fazendo as colagens. Ó, dos racionais, eu coloquei isso aqui. Eu fiz, assim, algumas... peguei algumas letras, peguei algumas capas. A paciente silenciosa, eu fiz essa, que eu honestamente amei. Achei fantástica. Aqui, eu fiz a do Antes que o Café Esfria. Gostei também, mas foi meio meia. Então, foi mais legal a parte de colado que a parte de leitura. E aqui, eu vou deixando livre. Aí, o que eu faço? Esse meio do caderno, ele é só pras minhas colagens. Então, em teoria, eu vou ter colagem mais aqui, ó. Porque vai ser meu quarto livro, meu quinto livro, meu sexto livro. E se houver um sétimo, já que cabe, vai estar aqui. Mas aí, no fundo do caderno, quando ele acaba... E eu optei por começar, assim, porque eu acho que é melhor. Fica mais fácil de você controlar as folhas. Eu fiz o que realmente me fez ler rápido e sem parar e devorando e querendo continuar. Que foi isso aqui. Essa página é a página mais importante do meu processo de leitura. Aliás, essas páginas, né? Então, o que eu faço? Eu vou mostrar pra vocês, porque com certeza essa é a parte que eu mais acho importante. E com certeza é a parte que eu mais gosto do meu diário de leitura. Eu colo uma foto, que não precisa ser necessariamente, pode ser só um título escrito. De repente, até uma colagem que você queira fazer. Eu coloco o início da leitura, o dia que eu vou começar a ler. A previsão de terno. Essa previsão de término, ela é uma previsão. Ou seja, é uma meta que eu coloco. Por exemplo, esse aqui eu iniciei dia 21 do 1 e eu queria terminar até dia 6 do 2. Então, em teoria, eu teria que ler 21 páginas por dia pra terminar nessa data. Eu coloco aqui, ó, meta diária 21 páginas. Prazo de leitura, eu tenho 17 dias. Total de páginas, 348. Então, se eu tenho 348 páginas pra ler em 17 dias, eu tinha que ler aproximadamente 21 páginas por dia pra terminar dentro do meu prazo. Esse prazo curto que eu coloquei aqui, ele era curto porque eu tava de férias. Então, assim, pra mim, ler mais ou menos nas férias não fazia tanta diferença porque eu realmente tava com o tempo. Óbvio que agora que eu vou voltar a trabalhar, eu vou ter um prazo um pouco mais esticado. Porque eu também não quero ser a louca que fica, tipo, parando de viver a vida pra ler. Então, assim, é óbvio que esse prazo aqui, ele é surreal. Mas ele é surreal porque tava dentro da minha realidade daquele momento. Você precisa encaixar na realidade do seu momento. Patrícia, o máximo que eu consigo ler por dia é, sei lá, vai 12 páginas. Então, faz a conta aí. Se você ler 12 páginas por dia, começando hoje, quantos dias você vai precisar pra ler X números de páginas? Aí tá. Você tem lá o número de páginas do seu livro. Por exemplo, ó, a Paciente Silenciosa, que é esse livro aqui, ela tinha 348 páginas. Dá até pra mim mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? 348. Esses agradecimentos e tal, eu nem li depois, porque pra mim não me interessava. Mas você pode incluir caso você queira também. Se eu tinha 348 páginas e eu queria ler em 17 dias, eu tinha uma meta de 21 páginas por dia. Então, o que que eu fiz? 17 dias de leitura, eu coloquei aqui embaixo, ó, dia 1, dia 2, até o dia 17, que era o número de dias que eu tinha. E essa parte que tá arriscada, ela tá arriscada porque ela já foi cumprida. E aí, o que que eu fiz? Eu numerei aqui, ó, eu fiz um espaço quadriculado. Foi quadriculando com a régua mesmo. E eu fiz até o número 348, ó. Do 1 ao 348. Conforme eu ia lendo as páginas, eu ia riscando, eu ia pintando esses quadrinhos. Então, por exemplo, ó, no dia 1, eu li até a página 77. Então, eu eliminei o dia 1, o dia 17 e o dia 16. Patrícia, não era mais só você eliminar o dia 1, o dia 2 e o dia 3? Não, Brasil. Você sempre elimina o dia que você tá. Tá? Então, no caso, como eu li 77 páginas no primeiro dia, 77 páginas dava 3 dias de leitura e mais um pouco. Então, eu pintei até 77. Inclusive, é legal porque você nem precisa de marca a página. Aí, eu tiquei o dia 1, porque eu já tinha batido 21. Depois, eu tiquei os últimos dias. Porque daí, você fica com um prazo mais folgado. Você vai conseguir terminar o seu prazo de leitura, mesmo que você falhe em alguns dias. Por isso que eu sempre vou ticando os dias posteriores. Isso aqui me fez ler o dia, ó. Ler o livro em 4 dias, tá vendo? Eu terminei em 4 dias. No segundo dia, que é esse dia 2 aqui, que é o dia laranja. Eu li da página 78 a 1, 68. Eu eliminei o dia 2, o dia 15, o dia 14, o dia 13, o dia 12. Ou seja, já estavam muitos dias adiantados da minha meta. E isso me fez ficar mais incentivada ainda. É por isso que eu falo pra vocês que esse método funciona muito bem. Aí, nesse daqui, ó, que é antes que o café esfrie, olha só. Eu tinha menos páginas pra ler. Eu tinha mais prazo. Mas, como a leitura era mais chata, demorou mais tempo. Eu levei 6 dias pra ler. Só que aqui eu fiz um negócio que eu curti muito e que eu recomendo que vocês façam também, ó. Antes que o café esfrie, é esse livro aqui. Tá? Só pra vocês saberem. Aqui eu estipulei que eu ia iniciar no dia 25 e eu ia terminar até o dia 6 do 2. Aqui eu escrevi 1 sem querer, mas era do 2. Então, eu tinha 207 páginas pra ler em 13 dias. Eu listei aqui do 1 ao 207. Só que aí eu circulei, acho que vocês conseguem ver que tem um círculo, a cada 16 páginas. Então, ficou mais fácil pra mim localizar o dia. Então, por exemplo, se eu chegava até o dia 16, já ticava 1. Quando eu chegava no 32, eu ticava 2. E sempre assim, eu tico o dia que eu estou. Então, por exemplo, se hoje é o dia 1 de leitura, se hoje eu vou começar meu livro, eu tenho que bater a meta do dia 1. O que vier depois é lucro, mas eu não tiro do próximo dia. Eu tiro lá do final. Porque daí eu consigo reduzir o meu prazo. Se eu falhar algum dia, eu consigo resolver. Depois que eu termino, eu faço todo aquele processo, né? Essa parte aqui é a primeira parte que eu faço de um livro, praticamente. Depois é que eu venho pras outras. O hábito tracker eu também faço diariamente. Porque, de fato, se trata de algo que é um hábito. Mas, assim, e aí eu vou colando. Então, quando eu termino de ler, eu colo aqui no Lidos. Aí eu venho aqui e já vejo se tem algum outro. Aqui no hábito tracker ele é diário. Aqui eu já coloco, assim que eu termino, pra ficar fresco, o meu resumo. Então, eu sempre coloco palavras curtas. E depois é que eu faço a colagem como um processo, assim, meio que de libertação, sabe? Estou me despedindo desse livro. E aí fica super legal, fica super massa. Eu consigo terminar os livros com muita facilidade. Mas, assim, ó. Se você é uma pessoa que você não gosta tanto dessa parte de decoração. Faça, pelo menos, essa parte. Que eu tenho certeza que vocês vão, com certeza, melhorar o hábito de leitura de vocês. Bom, Brasil, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ajudado vocês. E já deixem aqui sugestões de leitura, porque eu estou amando todos os livros que vocês estão me mandando. Um beijo pra vocês, bom 2024 e até o próximo vídeo.